O fator elegância tá presente em todos os climas Felicidade e money são referência da firma A fé com ficção da inspiração e a autoestima Quero tua vitória pra te encontrar lá em cima Se for falar de nave eu falo de seis pra cima Se o papo é duas rodas, a Ducati é se da ninja Se o assunto é mulher, é só modelo bailarina Aquela do cortão tesão, do tipo felina Que pelo boy do charmes elas briga a azucrina E vi que tá no pulso, cordão e boné pra cima Se for falar de kit é só a Armani do Dalina As tato pelo corpo, o louco mandando a rima As naves tá crescendo, elas tão se envolvendo A fortuna só cresce, amigo, eu tô crescendo É paz e muito money e o brinde pros guerreiros Ha ha, ha ha, ostentação tá ao extremo As naves tá crescendo, elas tão se envolvendo A fortuna só cresce, amigo, eu tô crescendo É paz e muito money e o brinde pros guerreiros Ha ha, ha ha, ostentação tá ao extremo O fator elegância tá presente em todos os climas Felicidade e money são referência da firma A fé com ficção da inspiração e a autoestima Quero tua vitória pra te encontrar lá em cima Se for falar de nave eu falo disso e seis pra cima Se o papo é duas rodas, a Ducati é cida ninja Se o assunto é mulher, é só modelo, bailarina Aquela do cortão, tesão, do tipo felina Que pelo boy do charmes elas brigam as ucrina E vi que tá no pulso, cordão e boné pra cima Se for falar de kit é só Armando e Dudalina As tato pelo corpo, ôô, comandando a rima As naves tá aquecendo elas tão se envolvendo A fortuna só cresce, amigo, eu tô crescendo É paz e muito money e o brinde pros guerreiros Ha ha, ha ha, ostentação tá ao extremo A fortuna só crescendo, amigo, eu tô crescendo É paz e muito money e o brinde pros guerreiros Ha ha, ha ha, ostentação tá ao extremo A fortuna só crescendo, amigo, eu tô crescendo